Oi, oi pessoal, aqui é a Educação Penina, aqui novamente, eu, minhas meninas, passei pra dar umas mensagens pra você hoje, vocês hoje, né? Primeiro eu queria lembrar todo mundo que agora em setembro, na verdade a gente tem data já pra os dois cursos, né? Em setembro tem uma nova edição do curso intensivo, que vai ser aqui, é um curso bem legal, é um mergulho super profundo na esfera de comportamento penino no mundo real, pra cães domésticos e humanos. É um curso muito focado em solução de problemas, a gente faz tudo na prática, então é um aprendizado muito interessante, super objetivo, os alunos trazem os cachorros, a gente lida com as questões que são reais mesmo, ao invés de ficar pensando muito em teoria, né? A gente toca nas teorias das questões, sim, e é legal que a gente faz esse link, né? Do que a pessoa imagina que seja com o que realmente tá acontecendo ali na frente. Então a gente descobre bastante coisa, o intensivo é sensacional. Agora em setembro tem uma edição nova, e em outubro tem mais uma edição do curso de cola eletrônica. Cara, eu não canso de recomendar pra vocês esse curso, quem quer aprender a usar cola eletrônica no dia a dia, principalmente vocês que são profissionais, que querem implementar isso no hall de opções que vocês têm aí pros seus clientes, é muito legal, cara. Eu adoro esse equipamento, acho que faz toda a diferença. E no curso de cola eletrônica a gente cobre também o uso da Promcolor, junto, né? São duas ferramentas sensacionais. Então os cursos estão aí, estão disponíveis no site, é só entrar no rindogworkshops.com, vocês entrarem lá, vocês vão ver datas pra cursos, seminários, tá tudo disponível lá direitinho, tá bom, pessoal? Então não deixem de dar uma olhada, quem tiver interesse, quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, a boa mão na massa, trabalha no mundo real com os cães, cara, os cursos são sensacionais, tá? E pra lembrar vocês também que a série Vida de Cão vai vir aí com novos convidados, eu queria até falar um pouco sobre isso, até comentei sobre isso ontem, mas minha intenção no endog, na verdade, sempre foi a ideia de compartilhar conhecimento, né? via os cursos, os seminários, e a série Vida de Cão, na verdade, veio pra gente compartilhar também um pouco do conhecimento de outras pessoas, né? Outros profissionais, pessoas bacanas, que fazem trabalhos diferentes por aí pelo mundo. Então é uma série bem legal, que acabou, sem querer, casando, né? Justamente com o contexto, com a ideia do projeto do endog. Então não deixem de acompanhar, é bem legal, tá sempre no YouTube, no Facebook e no Twitter, são coisas bacanas pra vocês acompanharem, valem super a pena. E os próximos dois convidados são fenomenais, vocês vão adorar, tá, gente? Mas é isso, aproveitem o dia com os cães de vocês, que é muito fácil, vocês vão fazer. E as meninas estão aqui. Beijo enorme pra vocês, gente, se vêem em breve. Beijo enorme pra vocês, gente.